Boa tarde. Josiane? Tudo em ordem? Podemos iniciar? Tá. Isso. Então, boa tarde a todos, boa tarde a toda a comunidade da Casa Felinto Martins. É com muita alegria que, nesta tarde de hoje, nós teremos mais uma atividade do atendimento fraterno. E temos hoje a nossa palestrante, a Ideuzuíta, que ela vai nos trazer uma mensagem à lei de amor. Pedimos assim para que todos possam conectar com essa boa energia que ela vai nos trazer com esta mensagem de Jesus sobre a lei do amor. Pedimos assim para que possamos estarmos todos vibrando para que ela conduza o seu trabalho com sabedoria. antes de iniciarmos o nosso trabalho em si, da nossa fala da Ideuzuíta, eu gostaria de fazer alguns avisos, onde eu vou pedir para que todos possam lembrar das nossas atividades, da nossa casa. Estamos já abrindo a casa de um processo lento, mas estamos já tendo alguns trabalhos presencial, como o atendimento fraterno, dia de sábado, nós temos o trabalho energético, que funciona às quinta-feira, às quatro horas da tarde, temos a nossa sopa, no terceiro do domingo de cada mês, que são trabalhos presencial. E aí, temos também um trabalho onde são colocados online, temos dia de segunda-feira até sexta-feira, às três horas da tarde, temos um atendimento fraterno. Aqueles que queiram participar do atendimento fraterno, vai entrar em contato comigo ou com a Socorro Santos. e nós teremos o prazer de colocar na sala virtual. Temos dia de terça-feira, às sete horas da noite, temos o trabalho da Joana de Ângela. E temos na sexta-feira o trabalho de sexta-feira estudando na média mediunidade. Temos a quinta-feira às sete horas da noite, a nossa doutrinária, que também é feita dentro do processo online. E assim, com esses avisos, nós vamos então o pensamento ao alto, agradecemos a espiritualidade amiga, o mentor espiritual desse trabalho, para que possa envolver a todos aqui presentes com todas as boas energias, bons fluidos. Pedimos assim, Jesus, que nos permita dar por iniciado a nossa doutrinária do atendimento fraterno. Passo a palavra para a Idelzuíta, onde ela vai falar sobre a lei de amor. Idelzuíta, você tem 45 minutos para falar conosco. Então, boa tarde a todos e a todas. E nesta tarde é com grande alegria estar aqui mais uma vez a nossa casa espírita para mais um trabalho na Seara de Luz, na Seara de Amor, agradecendo a toda espiritualidade desta casa, espiritualidade de Luz, nosso Pai Maior, e nosso Mestre Jesus, que é nosso Mestre amigo de todas as horas, e poder compartilhar nesta Seara Amor. E nesse ambiente acolhedor, nesse ambiente de harmonia, nesta tarde, vamos discorrer um pouco de um assunto tão importante para nossas vidas, e que devemos exercitar constantemente, devemos não esquecer da nossa prática do amor, e por isso mesmo, ele está inserido, esse tema da lei de amor, no capítulo 11 do Evangelho segundo Espiritismo, que ele vem o quê? Vem nos dizer amar o próximo como a si mesmo, esta é é um capítulo e é um tema relevante nas nossas vidas, por isso mesmo, no intuito de nos querer bem, os benfeitores espirituais nos incentiva sempre, nos incentiva a amar, a amarmos uns aos outros, a nos perdoar e a sermos indulgentes, essas três virtudes são imprescindíveis nas nossas vidas, mostrando que estamos envolvidos por uma lei e essa lei é a lei de amor, para isso nós precisamos compreender o que é amor, ele diz que é o sentimento por excelência é de essência divina da perfeição esse sentimento no começo é o instinto elevado a altura do progresso e aí nós vamos compreender que o amor como comumente se entende aqui na terra é um sentimento que dá impulso que leva para o outro ser o desejo de unir-se a ele é isso que nós precisamos e lutando conquistando nesta caminhada e afinal de contas nós estamos aqui para isso e essa mensagem de amor ela está inserida no livro que ele diz o amor como como mente se entende na terra está no livro problema do seio do destino e da dor de leão denis também tem outra mensagem do mesmo livro que ele diz que mais na realidade o amor reveste formas infinitas desde as mais vulgares até as mais sublimes o amor é uma força inexaurível renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe quando ele diz assim é uma força inexaurível então que ele renova sem cessar porque quanto mais a gente conquista esse amor quanto mais nos amamos e amamos o outro o que é amar esse amar é querer bem do outro é como ele diz é a gente perdoar é a gente ser indulgente é a gente ser benevolente então é tudo que você gostaria pra você e que você queira pro outro esse é o amar e esse amar é exatamente é que nós vinimos fazer aqui nessa escola bendita do planeta através da reencarnação então essa lei de amor que vem nos confortar nos proteger é a lei de nosso pai e que já conforta nossos corações em saber que existe essa lei e em saber que não devemos esquecer que nenhum de nós estamos sós nós estamos sempre protegidos acolhidos amparados sem falar nós já sabemos que todos nós ao adrentarmos aqui a gente já traz conosco alguém que nos protege constantemente chamado anjo da guarda anjo protetor espírito protetor todos a mesma coisa então todos nós desde ao processo da reencarnação desde que a gente já então ao desde o iniciozinho mesmo nós já temos aquele anjo que nos ajuda tudo e nós só precisamos estar em sintonia com ele e com todos os outros benfeitores espirituais que nos ajudam eles estão sempre prontos eles eles praticam o amor e nós aqui ainda nessa condição de prova e de expiação é que precisamos estar exercitando então o nosso pai é um pai amoroso que nunca abandona seus filhos e que vê tudo o que fazemos e o que necessitamos de amparo de esclarecimento e nos mostra os direcionamentos para o bem pois ele é todo bondade e todo amor não devemos pensar que Deus é ruim em algumas circunstâncias quando nós nos encontramos em aflições quando nós nos encontramos sofrendo e achamos dizendo ele esqueceu de mim ah não tem ninguém que cuida de mim está enganado devemos sim compreender que nunca nosso pai esquece de nós e sempre está a nos ajudar e que essas dúvidas diante dessas dificuldades que nós passamos nós sabemos que aqui todos nós passamos por alguma dificuldade alguma aflição porque nós viemos para aqui para reparar esse amor é preciso ser exercitado por quê? porque nós viemos aqui o quê? pagar nossas dívidas exercitar este amor mas nós sabemos que nós temos algo a cumprir que é a nossa missão de reparação então por isso ainda estamos nessa condição ainda de provas e de expiações consequentemente ainda de muitos sofrimentos então por isso mesmo tem momentos que nós dizemos que nós nos encontramos aflitos assim desorientados meio perdidos e aí chega até dizer que Deus esqueceu de nós mas essas dúvidas nada mais é o que que é falta de fé falta de confiança no nosso pai e não nos esquecemos que não aceitamos essa lei de amor e que muitas vezes a gente foge dela foge o quê? porque nós também temos o chamado livre-arbítrio então como nós temos o livre-arbítrio às vezes nós nos afastamos do nosso anjo da guarda nós os nossos anjos protetores e aí ele como é ele tem o quê? ele tem respeito para conosco porque ele sabe que nós temos o livre-arbítrio embora a colheita é obrigatória esse livre-arbítrio nós vamos colher de acordo com a nossa semeadura e essa semeadura vai depender do nosso caminho a seguir então mas não esqueçamos que Deus é bondoso não esquece de seus filhos e nós do mesmo jeito que nós pais aqui da terra não esquecemos dos nossos filhos mesmo aqueles rebeldes aqueles ingratos entendeu mas nós estamos sempre a velar a proteger a estender a mão para aqueles filhos do mesmo jeito e se nós que somos ainda imperfeitos somos assim imagina o nosso pai maior que é o nosso criador que é bondoso misericordioso tudo de bom então ele não esquece de nos ajudar de nos amparar estar sempre de portas abertas estar sempre de braços abertos para nos acolher e Deus nessa caminhada deixa assim nunca deixa de nos amar de nos sustentar de nos dar oportunidade de nos melhorar embora às vezes que nós diante das nossas preces nós fazemos as nossas preces às vezes pedimos coisas que Deus sabe que não é o melhor para nós e aí então ele nos dá a resposta daquelas preces todas as preces são atendidas o que às vezes a gente acha que nós não fomos atendidos é porque nós pedimos algo que Deus acha que aquilo não é bom para nós ele tem certeza ele não acha ele tem certeza ele tem certeza tanto que ele retorna aquilo que nós precisamos aquilo que é de melhor para nós então por quê? porque ele sabe tudo ele é o nosso criador então ele vai querer algo de ruim para nós não ele vai querer sempre tudo de bom tudo de melhor e então nessas condições ele nos nos coloca três fases para a nossa evolução que é três situações que nós chamamos que é o instinto é as sensações e os sentimentos e aí nós vamos começar a falar um pouco do instinto que ele inicia falando dizendo que na origem o homem só tem instintos e o que vem ser esses instintos? o que é que nós compreendemos como instintos? são forças ocultas que incitam os seres a atos involuntários a atos espontâneos tendo em vista sua conservação que trazemos de reinos anteriores nós sabemos que nós passamos por vários reinos até chegar no reino animal e depois do reino animal é que vamos para o reino ominal que nós nos encontramos então nos atos instintivos não há intenção nem reflexão e nem pré-meditação o que ele está colocando para nós hoje com a doutrina espírita passamos a compreender melhor o que significa esta força oculta vocês compreenderam o que significa esta força oculta? esta força interior dentro de cada um de nós e que não vemos mas sentimos e que nos incita a fazer alguma coisa e Kardec nos fala lá na gênese de duas hipóteses que vem a ser essa força oculta de onde vem de onde ela se manifesta como ela se manifesta essa força oculta esta força oculta muitas vezes são através das orientações das intuições dos nossos perfeitores espirituais que vem a nos ajudar e principalmente de Deus o nosso pai o nosso criador que ele é tudo bondade toda justiça todo amor toda caridade e que vem sempre a nos conduzir a nos direcionar a nos estimular a seguir o caminho do bem o caminho do amor porque nós espíritos muitas vezes nos encontramos ainda no estágio infantil no estágio infantil das nossas vidas para tomadas de decisões o que significa estágio infantil nós já sabemos que a infância é aquela que você está começando a aprender então esse estágio é exatamente nós estamos muitas vezes nesse estágio infantil no estágio de aprendizagem embora às vezes somos no caso que nós passamos por várias reencarnações nós já somos espíritos ainda já repetentes mas naquela encarnação nós estamos no estágio infantil então o que precisa para tomada de decisões e às vezes agimos sem pensar voltou às vezes nós agimos sem pensar e sem raciocinar e aí negligenciamos uma situação para o bem por exemplo enveredar para os caminhos difíceis o que são caminhos difíceis um dos exemplos muitos bem fortes aqueles em que muitos irmãos enveredam pelos caminhos das drogas que sabemos que o caminho das drogas é um caminho muito difícil que quando entra para sair é muito complicado não é impossível mas é complicado então e outras situações de todas aquelas atitudes nossas que utilizamos com abuso seja da alimentação seja da parte sexual tudo que se chama que nós abusamos são situações que nós possamos enveredar que depois o que nós teremos nós temos o livre arbítrio para agir dessa forma mas nós também temos a colheita chamada obrigatória que é de acordo com nossa semeadura de acordo com o caminho que nós seguimos nós vamos ter uma colheita boa ou uma colheita árdua difícil então nessa caminhada evolutiva muitas vezes negligenciamos a capacidade de pensar e que nos mostra caminho correto a ser seguido o caminho do bem e quando fala de instinto que não é reflexivo é porque não queremos raciocinar para não deixar de fazer aquilo que queremos fazer embora vai nos fazer mal quantos de nós não temos na nossa consciência chamado o juízo o juiz aliás o juiz a nos alertar a nossa consciência nos alerta isso aí não é bom não faça isso está aí através das intuições dos benfeitores espirituais dos nossos anjos guardiães que nos ajudam nosso espírito protetor e nós teimamos enveredamos por aquele caminho e aí nós às vezes nós como a gente diz aqui com a palavra bem popular nos ferramos por quê porque a colheita é de acordo com a semeadura e esse instinto é sempre o instinto é sempre levado para o bem como por exemplo as crianças ao nascer ela já tem o instinto de ir direto para de querer mamar de querer o leite de querer se alimentar que é o leite materno então ela já vai procurando muitas crianças já vai rapidinho ela acessa ela pega o peito da mãe e aí o que que acontece isso aí automaticamente é um instinto e ela também vai o que vai se desenvolvendo vai imitando a fala as palavras a voz o andar e tudo que faz a se desenvolver para crescer esse é um instinto do bem nós sabemos que também o instinto sempre é do bem nós é que às vezes direcionamos para outros caminhos e agora nós também vamos compreender que vamos chegar numa segunda fase ao que é a fase das sensações que o espírito passa por esta fase pois ela o espírito o que dá as sensações pois mais avançado e corrompido só tem sensações essa é uma fase que predomina o mundo dos prazeres e aí muito de nós a nossa consciência está nos falando o que é que é bom para nós mas nós não queremos nós queremos os prazeres quantos de nós dizemos assim vá assistir do que só se preocupa com o prazer com a vaidade com todas essas e aqui nós encontramos bastante não é nós encontramos bastante o prazer e essas sensações ela não é que seja ruim e se as sensações todos nós podemos participar exercitar essas sensações não quer dizer depende de como esse agir porque nós encontramos sensações boas e sensações ruins sensações boas para a nossa vida para a nossa saúde como também sensações ruins e que traz problemas para a nossa saúde nós sabemos aqui se a gente for falar tem muitos mas não vai dar para a gente falar tanto destas tantos prazeres que nós gostamos quanto de nós aqui imagine tantos estão lá na praia hoje outros estão viajando se divertindo de outras maneiras não quer dizer que seja ruim não depende você pode sim se divertir aproveitar mas desde que trabalhe sempre o bem trabalhe o amor trabalhe a fraternidade trabalhe essas sensações que vai nos fazer pessoas melhores porque nós temos esse livre-arbítrio e as nossas escolhas são nós que fazemos e aí estas escolhas poderemos ser de acordo com sua decisão ela pode ser boa ou ruim nós sabemos que nós sofremos de acordo com as nossas escolhas e nós também aproveitamos temos também felicidade porque dependendo das nossas escolhas estas escolhas quantos de nós não escolhemos os caminhos difíceis aí é uma situação que depois vai nos afligir vai comprometer nossa saúde às vezes a própria alimentação nós abusamos na nossa alimentação o tipo de alimentar como as frituras coisas que a gente sabe que não é benéfico para nós para o nosso corpo mas nós insistimos hoje nós já temos consciência em que a carne vermelha não nos faz muito bem mas a gente ainda gosta da famosa picanha de uma carne então são coisas que só com esse caminhar dessa evolução com essa compreensão esse discernimento de cada um de nós é que vamos domando o nosso ser interior porque nós somos fomos criados simples e ignorantes mas temos o livre-arbítrio desta caminhada então Deus aí nos pergunta qual o objetivo que Deus colocou esse atrativo de prazeres no mundo qual o objetivo esse objetivo nada mais é do que pra incitar o homem ao cumprimento de sua missão cada um de nós temos a nossa missão muitos perguntam e aí qual é a minha missão a sua missão é o que você vem fazer em primeiro lugar sua reparação muitos é de de ser pais de conduzir os seus filhos muitos é de cuidar dos filhos de outras famílias então são diversas as missões e nessa não podemos esquecer que cada um de nós vamos ser beneficiados de acordo com essa decisão das nossas escolhas porque o nosso planejamento foi feito e nós recebemos as intuições para direcionamento e os direcionamentos no conduzido a nossa caminhada então por isso é que nós mas nós não podemos ficar presos somente em sensações vamos passar para a terceira fase que é a fase dos sentimentos que esse é o ponto delicado do sentimento é o amor não o amor no sentido vulgado termo mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o mundo essa mensagem está no livro do evangelho segundo o espiritismo no item 8 do capítulo 11 e amar o próximo como a si mesmo e esse item 8 é as instruções dos espíritos que é a lei de amor então nós vamos passar a buscar compreender o que significa também essa lei de amor o sentimento e qual o efeito da lei de amor na criatura humana porque a finalidade do amor é que esse efeito seja benéfico que ele produza esse efeito e ele vem nos dizer que substitui qual o efeito substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante o homem então ama com amplo amor e seus irmãos em sofrimento desconhecendo a miséria do corpo e da alma olha quantos de nós que tivemos oportunidades que seja espírita ou que não seja espírita mas que assistiu as lives orientação tantas lives aí na internet de valdo de vários espíritos benfeitores que vem nos dizer para que a gente cultive o amor a prática do bem o autoconhecimento então quando nós praticarmos tudo isso já se permitir a praticar tudo isso nós vamos exercitando o amor como é exercitar o amor através da fraternidade essa fraternidade é que vai nos fazer a ter compaixão pelo semelhante a ter compaixão pela miséria do outro olha não existe um exemplo maior do que nós estamos passando hoje no Brasil não precisa nem falar de outra nação nós brasileiros quantos de nós brasileiros quantos brasileiros estão passando necessidade estão passando fome estão sem trabalho estão sem abrigo então é exatamente quando ele diz que nós possamos extinguir essas misérias sociais é domando nosso orgulho nosso egoísmo principalmente para que a gente dá lugar esse sentimento de compaixão de fraternidade ir lá e ajudar entendeu não precisa saber a quem só precisa ajudar importante ajudar então e o que que nós devemos fazer para nos ajustar essa lei de amor ele diz tolerar os que convivem conosco olha como é difícil né como é um exercício contínuo de humildade de fraternidade e às vezes nós começamos aqui a gente tem que começar dentro das nossas casas tolerar buscando perdoar a quem nos ofende então todas começam dentro do nosso laboratório primordial que é o nosso lar e depois em todos na nossa casa espírita no nosso trabalho em toda nossa convivência nós vamos precisar tolerar precisar se ajustar essa lei de amor exercitando porque afinal de contas nós viemos fazer foi isso foi aprender a amar esse aprender essa lei de amor é isso e muito mais ele diz auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades mas eu não tenho condições financeiras mas você pode fazer uma prece você pode ajudar alguém com sua mão de obra você pode fazer algo que você ajude todos nós podemos fazer caridade não é mesmo então todos nós podemos auxiliar e é assim que a gente se ajusta a essa lei de amor outra como é que nós nos ajustamos atender fielmente ao chamado de Jesus e como é o chamado de Jesus amai-vos uns aos outros nada mais é do que a pura lei de amor então não basta apenas o homem deixar de fazer os outros aquilo que não quer que ele faça mas deve ele também fazer aos outros tudo aquele que gostaria que ele fizesse é isso aí é onde é difícil às vezes a gente quer só deixar de fazer mas não faça aquilo com o outro aquilo que você não gostaria ou então faça aquilo com o outro aquilo que você gostaria que fizesse pra você e com você é esse ajuste que ele nos fala e nós vamos ver as características do homem que ama quais são ser leal ser pró íntegro consciencioso faz aos outros o que gostaria que eles fizessem suaviza as dores de seus irmãos considera como sua grande família humana a família nossa é a humanidade então para todos os sofrimentos para todos os sofrimentos tem depois sempre uma palavra de esperança e de conforto a fim de que sejais inteiramente amor e justiça então aí vem com tudo isso nós vamos compreender tudo isso quando Deus é bondoso é misericordioso para conosco e nos dá uma nova oportunidade de reparar de reconciliar de fazer todo como se diz reparar todo aquele estrago que nós fizemos através da reencarnação e aí para que a gente possa vencer tudo isso é preciso que nós possamos domar o egoísmo e o egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal e ele diz que ele impede que no coração do homem se desenvolva outros sentimentos mais nobres como a fraternidade e a caridade entravando assim o progresso moral quantos de nós que nós todos nós já passamos por isso e dizemos olha porque que ele não vai trabalhar porque que ele não faz como eu fiz não é é isso porque que ele não faz como eu fiz aí porque que eu tenho que doar porque que eu tenho que tirar minhas coisas e tá dando fazendo isso então mas aí Deus nos dá essa oportunidade de uns vêm com condições melhores de financeiras pra ajudar aqueles que estão naquela condição porque todos nós aqueles que estão nessa condição é porque estão aqui também reparando todos nós estamos reparando a riqueza também é uma prova árdua e ele precisa também passar por esta prova então não é pra ele pode usufruir daquela condição melhor naquele momento mas em prol de ajudar os menos favorecidos e o egoísta como ele diz o egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade nós já sabemos está no fundo de todos os vícios daí deriva todo o mal à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais menos valor são as coisas materiais no momento em que eu começo a domar o meu egoísmo eu quero me melhorar eu sei que eu não vou levar nada e eu quero ir pra nova terra a terra de regeneração então eu começo a domar o meu egoísmo a sendo fraterno caridoso tudo isso que já foi falado aqui então aqui mais outra colocação do homem egoísta é muitas vezes levada a ser pelo egoísmo dos outros se estes pensam apenas em si próprios ele passa a ocupar-se consigo mais do que os outros o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva há muitos de nós e a maioria acredita de nós fica nessa defensiva então como promovemos a destruição do egoísmo em nós porque quando pra que nós realmente conquiste essa lei de amor cumpra exercite pratica essa lei de amor de justiça caridade é preciso que a gente destrua o egoísmo dentro de nós então começando por dar exemplo como Jesus fez e aí como tornando-se mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios compreendendo o efeito danoso do egoísmo iniciando o nosso processo de reforma íntima em todos nós já sabemos um pouquinho do que se trata da reforma é domar as nossas imperfeições e aqui nós não podemos falar porque o tempo está esgotado aí seria o outro assunto então mais uma como destruir o egoísmo é colaborando para a melhoria da humanidade porque a humanidade é a nossa família e a família e a família e a família e a família desinteressada sem nos importar com aqueles que nos tratam com ingratidão quantos de nós nós fazemos o bem e a pessoa nem e aí às vezes nós somos tão acostumados a querer receber a gratidão então se nós já recebemos aqui diz que não já recebemos não vamos receber do outro lado então nós temos que nos praticar a caridade desinteressada sem se preocupar se ele vai se eu vou receber a gratidão a gratidão é aos olhos de Deus ele é que vai nos agradecer porque com as nossas atitudes e amar o próximo é a receita infalível e de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria trilhando o caminho para Deus então amar ao próximo nós sabemos que nós temos que amar a Deus sobre todas essas coisas e a ti e ao próximo como a ti mesmo então nós temos que esse exercício incansável na lei de amor quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e mantenha alcançará o patamar da angelitude e avançará com segurança no rumo do divino amor então está aí que nós possamos nos iluminar para que a gente possa conseguir esse patamar no futuro da angelitude porque nós dizemos que todos nós seremos anjos né então para que nós cheguemos lá a ser anjo nesse patamar de angelitude é preciso esse exercício do amar e amar ao próximo que é tudo isso que nós já falamos e muito mais e muito obrigado muito bem Deus a sua fala foi bem esclarecedora quando nós comentar este capítulo a lei de amor tem algo que a gente não pode esquecer quando você coloca né dentro dessa literatura que Jesus nos trouxe nós não podemos esquecer que Jesus disse né quando Jesus disse né quando Jesus pronunciou essa palavra amor os ébrio de esperanças desceram ao círculo esta é uma passagem que a gente pode imaginar como essa palavra amor mexeu com muitas pessoas porque Jesus veio numa época em que a barbárie estava no dia a dia e quando ele diz que nós devemos amar uns aos outros né os ébrios de esperanças desceram ao círculo e aí nós que estamos aqui nesta casa espírita exercitando este amor devemos ter esperança que iremos vencer e assim com todas essas suas palavras bem colocadas nós te agradecemos agradecemos assim ao pai por ter nos dado este momento tão oportuno e convidamos a nossa irmã Antônia para fazer a nossa prece de encerramento então boa tarde a todos e a todos que nos ouvem nesse momento agradecemos assim a todo ensinamento a palestrante que Deus a envolva em seu manto sagrado a todos que partilham desse aprendizado nessa tarde de hoje que possamos assim compreender o quão tão grande é Deus para conosco para com toda a humanidade e quiçá para todo o universo porque ele é o criador e é o criador de todas as coisas e assim agradecemos imensamente por Jesus por seu evangelho por trazer nos até nós essa chama que faz com que possamos enxergar a grande virtude que é essa palavra amor que ela é além de tudo a fonte que transforma que eleva e que faz com que todos aqueles possam se sentir felizes porque traz para junto de nós a fé a esperança a razão a coragem e a perseverança amar não no sentido vulgar mas amar com a certeza de que a verdade sempre vai prevalecer e que esse amor é o amor que transforma todo aquele que está fraco ele fortifica todo aquele que estiver caído ele levanta todo aquele que estiver enfermo ele cura por isso usando todos esses fluidos que nos circundam nesse momento possa sim Deus amado misericordioso levar todos aqueles que estão precisando de ajuda recebam assim os nossos fluidos os nossos fluidos salutares e todos os benfeitores também recebam assim a luz de que necessitam para assistir todos aqueles que estão em aflição todos aqueles que estão ansiosos porque Deus conhece além de tudo o que está guardado no nosso mais profundo inconsciente e também no nosso coração então Deus amado Deus poderoso Deus que nos dá a luz do dia que nos dá o sol que nos dá o entendimento que ele venha florescer em nossos corações que ele venha nos dar a paz de que estamos buscando que ele venha nos trazer assim Senhor Jesus o equilíbrio a harmonia e a felicidade porque este mundo necessita de muito amor possamos amar sem distinção e assim Deus amado ilumina a nossa casa espírita ilumina os nossos trabalhadores porque tu és o fractal tu és o amor tu és a bondade tu és a doçura então vem até nós meu amado mestre dai-nos assim a tua paz hoje e sempre graças a Deus quanta luz nesse ambiente descendo sobre sobre nós vibrando em nossa mente quanta luz quando assim em prece como a alma cresce se aos olhos de Jesus quanta luz Pois em oração a voz do Mestre faz Os nossos corações Quanta luz descendo sobre nós Quanta luz, quanta luz Vado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Amém Bom, e assim Encerramos mais um trabalho Nesta casa, desta tarde Desejando assim a todos A paz, a harmonia Fica conosco, Senhor, hoje e sempre Graças a Deus Boa tarde a todas Boa tarde Boa tarde a toda Boa tarde a todas Obrigado.